Olá, agora nós vamos falar sobre o programa Dinheiro Direto na Escola, que é um programa do Governo Federal, executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, cujo objetivo é prestar assistência financeira em caráter suplementar às escolas públicas do ensino fundamental das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal. Quero destacar agora algumas finalidades, que são provimento das necessidades prioritárias, garantindo bom funcionamento, promoção de melhoria em sua infraestrutura física e pedagógica e incentivo à autogestão escolar e o exercício da cidadania com a participação da comunidade no controle social. O PTDE, ele tem o objetivo de fazer a diferença na rotina escolar. Para atender o melhor programa, nós vamos explicar as funções dos agentes que participam desse processo. O FNDE, ele é o órgão financiador do programa, repassando recursos por meio de contas bancárias específicas para o programa e suas ações. A unidade escolar, por meio da sua unidade executora, ela irá utilizar os recursos de forma planejada, conforme a categoria econômica, com a devida aprovação do conselho escolar. A Secretaria de Educação do Estado, denominada de unidade executora, ela tem a função de analisar as contas, julgar, consolidar e prestar as informações ao FNDE, por meio do sistema de gestão de prestações de contas online, que é conhecido como SIGPC. O FNDE irá avaliar a consolidação dessas informações, prestadas pela Secretaria de Educação, e de acordo com o cronograma e prazos definidos pelo próprio fundo. Os recursos são repassados por categoria econômica, custeio e capital. Os valores poderão ser confirmados por meio de consulta à relação de unidades executoras, RECS, que está disponível no site do FNDE. Os recursos repassados para atender às despesas de custeio não poderão ser utilizados em aquisições de materiais permanentes, e os recursos de despesas de capital não poderão ser utilizados para aquisição de materiais de consumo. Ocorrendo essa utilização indevida, os recursos, desses recursos, o gestor responsável deverá fazer a devolução dos valores. A devolução deverá ser feita por meio de guia de recolhimento da União, GRU, e o link está disponível no site do FNDE. O comprovante de recolhimento é parte integrante do processo de prestação de contas. Pré-requisitos para que a unidade escolar receba esses recursos do PDDE. Não ter pendência na prestação de contas dos recursos do PDDE recebidos nos exercícios anteriores, incluindo todas as ações. O gestor deverá também atualizar o cadastro da UECS até o dia 30 de junho por intermédio do sistema PDDE web, disponível também no site do FNDE. E nesse período que ela irá fazer a opção do percentual das despesas de custeio e das despesas de capital para o próximo exercício. O sistema PDDE web, ele está permanentemente disponível no site, para que a escola possa fazer essa atualização desses cadastros. Com destaque para os casos de mudança da diretoria da UECS, em especial o cargo de presidente, bem como a renovação do mandato da diretoria. O PDDE atualmente, ele se desdobra em várias ações com repasse complementar de recursos. Vejamos quais são essas ações e os seus principais objetivos que norteiam essas ações. Vamos lá. O programa Mais Educação, ele tem como um dos seus objetivos estimular a ampliação da jornada de espaços escolares para um mínimo de sete horas diárias, visando a implementação da educação integral na rede pública de ensino, com atividades de diversas áreas de acompanhamento pedagógico, cultural, artes, esporte, lazer, ciências da natureza, educação ambiental, dentre outras. Temos também o PDDE qualidade, que ele engloba o ensino médio inovador, que tem o objetivo de apoiar os sistemas de ensino público na operacionalização de ações voltadas ao redesenho curricular, em consonância com as normas e diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. A outra ação é o Mais Cultura, que tem como objetivo promover ações compartilhadas na escola com espaço no qual a vivência democrática pode ser potencializada por meio de atividades artísticas e culturais. Atleta na escola é a outra ação, que tem o propósito de desenvolver ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino nas escolas de educação básica e promover, por meio de práticas esportivas, físicas e de lazer, a saúde, os valores olímpicos e paraolímpicos. E a escola sustentável? Tem como objetivo apoiar as escolas públicas em sua transição, para que se tornem espaços educadores sustentáveis, fundamentando ações que abranjam as dimensões de gestão, currículo, espaço escolar e comunidade com fim de educar para a sustentabilidade socioambiental. E por fim, nós temos uma outra ação, o PDD Estrutura, que ele vai englobar água e esgotamento sanitário, que tem o propósito de implementar ações e atender as necessidades da política educacional voltadas à realidade diferenciada, vivenciada nas escolas públicas do campo e a superação das desigualdades ali existentes. A escola campo é outra ação, que tem o propósito de desenvolver ações voltadas para a melhoria da qualidade de ensino nas escolas de educação básica, localizadas também no campo. E tem o objetivo também de elevar os índices de desempenho, que é o IDEB, apresentado por seus estudantes. Temos também a escola acessível, que ela tem como objetivo adotar medidas de apoio no âmbito do sistema regular de ensino para garantir as condições de acessibilidade ao meio físico, os recursos didáticos e pedagógicos e as comunicações e informações com vista à efetividade do direito à educação das pessoas com deficiência. E temos também, por fim, o PDE, parte de um conjunto de estratégias previstas no plano de desenvolvimento da educação que tem como propósito de concorrer para a melhoria dos índices de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB, das escolas públicas de educação. E para encerrar, lembramos que os recursos do PDE e suas ações serão utilizadas no exercício financeiro e os saldos poderão ser reprogramados para o exercício seguinte, com estrita observância da categoria econômica. A equipe gestora deverá formalizar em processos distintos a entrega das prestações de contas do PDDE e suas ações na sua coordenação regional de ensino até o dia 31 de dezembro do ano do repasse. Na prestação de contas, deverão constar os documentos comprovatórios das despesas realizadas na execução dos recursos recebidos, conforme determinam as respectivas resoluções. Boa sorte e muito obrigada.